A mulher foi presa pela polícia militar no fim da tarde deste domingo na região da Feirinha. Com ela, a APM encontrou drogas, dinheiro e uma moto com registro de furto ou roubo. Durante o patrulhamento hoje à tarde na região da Feirinha, foi localizada essa mulher em cima de uma moto. A moto estava parada, ela estava em cima da moto. E foi procedido a checagem do veículo e constatou-se que o veículo tem ocorrência de furto e roubo e ela estava com uma bolsa. Foi procedido também a busca nessa bolsa, sendo encontrada vasta quantidade de droga, crack, maconha, Toda essa droga, cocaína também foi encontrada e R$ 1.909 em dinheiro. Em menos de uma semana, essa foi a segunda mulher presa pelo crime de tráfico de drogas na região da Feirinha. Diante dos fatos, conduzimos a autora juntamente com a droga, o veículo e o dinheiro e apresentamos na delegacia para serem tomadas medidas cabíveis. Obrigado por assistir.